Você controla o conteúdo dos seus filhos? Você acha que dá, velho? Você acha que meu filho não é malandro? Eu chego perto e eu... Puf! Mudo a tela. Já acertei. Acho que... Eu não... Ah, tem 500 ferramentas. Será que dá tempo de eu passar o vídeo em vez de trabalhar, ficar cuidando do conteúdo da internet na música das crianças? Não tem esse tempo, cara. É foda, né? É isso que eu cobro de ter a... Você como influencer, ter um pouco de responsabilidade. Com o que eu cobro de todos. Meus amigos falam... Mano, tem criança de 12, 15 anos que te vê como exemplo. Dá a porra de um exemplo bom. Então, é isso que eu cobro de geral. Você está certíssimo. Você está certíssimo. O Monark... Deu uma apertada no Monark na entrevista, né? Eu falei, pô, eu respeito totalmente a tua decisão individual. Mas você, cara... Não é que você é um influencer. Você é o influencer. E você, mostrando isso toda hora, eu tenho certeza que, infelizmente, um monte de moleque começou só porque quer ser igual a você. E esses moleques não vão ter o mesmo controle nem a mesma condição financeira sua. Então, assim, meu... Falei assim, não fica bravo comigo, mas tenta expor menos. Ou então não fala o que está fumando. Não incentiva o jovem descabeçado porque ele não está preparado para lidar com isso. Ele vai ser pego pelo bagulho. Eu não entendo essa necessidade de acender o beck e mostrar. Tem que mostrar. Parece que eles fumam para mostrar, entendeu? Cara, mas assim, isso vem de todas as minorias. Se você pegar o movimento de uma forma geral, as pessoas que são homossexuais, elas são... Como você tem uma repressão em cima disso, uma cobrança social em cima disso, quando ela se sente livre para falar, ela quer falar mais porque ela quer impor uma situação que ela quer respeito. Então, quem é muito a favor da cannabis? Não, eu não estou defendendo... Não, não, não. Eu estou defendendo mais do que ele. Não, eu só estou falando o quê? Questão de... É o cara que é muito favorável. O sexual é diferente. Virou o debate da coisa. É uma coisa diferente porque o cara já sofre... É outro tipo de preconceito, é agressão. Eu acho que comparar com um cara que fuma maconha não é porra nenhuma. É diferente, entendeu? Mas esse negão aí, quantos tapas na cara ele tomou? Quantos esculaches ele tomou por causa do baseado antes dele ser influencer? Ele foi zoado, zoado, zoado. Aí tu entra dentro da cabeça dele, ele acredita que melhora, ele acredita que é anti-inflamatório, ele acredita. Não é que ele está mentindo. Então, quando ele está ali pagando um sapo, esse que chega nesse nível, ele quer mostrar. Não adianta para ele pegar e falar tudo bem, bom dia, vamos falar um pouco de vocês sobre o que está acontecendo no governo, aí ele acende um cigarro, não informa o que tem dentro, qual componente, e continua falando do governo, fuma e tal. Ele não é esse o objetivo dele. O objetivo dele é bom dia. Galera, eu estou fumando maconha, porque maconha pode, porque é legal e tal. O story já é mostrar maconha, né? Sim. Aí está errado, não dá, né, cara? Está totalmente errado. Você está certo. Dá um toque nele. Não, não é nele. Vai levar a todos, praticamente. Ah, cara, eles têm que respeitar a juventude, porque eles já estão tudo com a vida redovida, todo mundo está ganhando dinheiro porque é influencer, todo mundo fuma um negócio bom, e aí ele não sabe que o moleque que vai querer ser igual a ele não tem nem chinelo. E a maconha que o moleque vai comprar é uma merda e está do lado do crack. E a resposta dos caras é o quê? Não, é o pai e a mãe que tem que cuidar disso. Não tem como, mano. Nós estamos no Brasil, o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, o moleque fica na internet. Ah, cara, sociedade, assim, eu acho que pai e a mãe, acho que todo mundo tem que contribuir. Aqui é a terra do salves quem puder. Se você tem responsabilidade pelos seus atos, a gente aqui, nós três, a gente tem responsabilidade por tudo que a gente está falando aqui. As pessoas vão ouvir, vão seguir ou não. O que você quer deixar também, o que você quer construir. Tem gente que quer construir só isso, é isso mesmo. Só queria falar a porra de nóia e foda-se. Mas o cara é um loco, né, velho? Ele é uma... Se o cara só tem isso como meta... Como conteúdo de vida, ele está fodido, né, cara? Mas pior que quem... Porque assim, o que a gente está falando? Esse cara que quer a legalização da cannabis, ele quer a cannabis como um componente recreativo na vida dele. Então assim, ele acorda, faz exercício ou não, trabalha, estuda, vai, cuida dos filhos e tal. E quando ele, ao invés de abrir uma lata de cerveja ao final do trabalho, ele quer acender um cigarro que vai relaxar ele. Beleza? Esse é o objetivo final dele. Ele não precisa ficar esculachando, gritando, dando cambalhota, mostrando para todo mundo, mostrando para todos os jovens, incentivando todo mundo. Usa só recreativamente, não usa esculachativamente.